O Tite chega em dezembro de 2024? Eis a questão, essa é a pergunta que está no imaginário de todo torcedor e da opinião pública em geral, porque evidentemente o Flamengo tem feito trocas constantes de treinadores e ontem até aqui no De Primeiro, o PVC conversando com o Rodrigo Matos, a gente falou sobre a multa, né? Como é que vai funcionar a multa do Tite no Flamengo? Porque as multas pagas têm sido uma questão no Flamengo de milhões de reais de investimentos. Que importância tem, Hernan? Que importância tem, Hernan? Saber se o contrato no Flamengo é de um ano, dois anos ou três anos? E pode saber qual é a multa. Que loucura, né? A multa passa a ser a notícia mais importante do que o tempo de contato de um treinador no Flamengo, né? Ultimamente, né? É. Assim é com o Flamengo, né? Mas é curioso, né? Porque a gente fala, São Paulo vai chegar com as suas ideias, é o futebol para cima, é o futebol que amassa o adversário, que é toque de bola, é posse de bola, amor, poder, balão, vai dar certo no Flamengo. Não deu. Vitor Pereira, um técnico com ideias diferentes e tal, um cara com futebol na Europa, a gente viu grandes times dele, principalmente Portugal, depois Turquia, teve boas ideias no Corinthians, vai dar certo no Flamengo, porque é o time que me... Perdemos o contato momentaneamente com o André Hernan, mas eu ia completar dizendo o seguinte, a nossa enquete está no ar, ó, o Hernan está reconectando, vamos ver se ele vai entrar aqui com a gente. Já está de volta, complete, Hernan. Voltei, voltei. Voltou. Voltei. O Paulo Souza, a mesma coisa, seleção polonesa, muito bem e tal, não deu certo. Enfim, agora o Tite tem tudo para dar certo, mas a gente não sabe. A nossa enquete está no ar para você responder exatamente essa pergunta que o Ito fez aqui no nosso chat. O Tite vai conseguir cumprir o contrato no Flamengo? Sim ou não? A enquete já disparou com quase 50-50. Você continua votando com a gente e mande a sua participação. Eu vou rodar agora aqui imagens para você, atenção na ação rubro-negra, primeiras imagens de Tite com a camisa do Flamengo trabalhando já no Ninho do Urubu e atenção fiel torcida, se você é corintiano, talvez essa imagem para você pode ser perturbadora porque o Tite no Flamengo já é realidade. Está aí, ó, Tite com a 12, camisa 12 do Flamengo que foi entregue já no Ninho do Urubu. Temos imagens dele já vestindo uniforme rubro-negro aqui do lado do Fabinho, parte integrante da direção gerente do Flamengo, aqui já na sala de palestras conversando ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Brás com todos os staff, funcionários e comissão rubro-negra e também aqui já na chegada do Ninho do Urubu aqui com os quadros, esse ao lado aqui o Everton Cebolinha junto com o Pedro e aqui o sorridente Marcos Brás, vice de futebol rubro-negro. Começou a era Tite no Flamengo. O que você espera disso, PVC? Vamos lá. Hernandes, você já fez o tour no Ninho do Urubu? Já, já fiz. É demais, né? É demais. Claro que a gente vai sempre lembrar do Ninho do Urubu, sempre vem à tona o caso de 2019 das mortes no Ninho, mas é outro CT. É um setor improvisado que não devia estar improvisado, mas o Ninho do Urubu é uma estrutura incrível, impressionante. A Academia do Palmeiras é, a Cidade do Galo também é, o CT do Caju, mas a diferença da Academia do Futebol do Palmeiras com o Ninho do Urubu, por exemplo, é a área, o espaço, o terreno, o tamanho do terreno, que em linha reta, a Cidade do Galo é muito grande, mas ela é um morro, né? E talvez só o CT do Caju se aproxime em tamanho de terreno ao que o Ninho do Urubu proporciona ao Flamengo. E é o Tite, que está ali se encantando com este tudo. Não é pouca coisa, ter o Tite técnico das últimas duas Copas do Mundo na seleção brasileira, comandando o clube. Aqui no chat tem opiniões controversas, por exemplo, o Luiz Farinha está dizendo, melhor coisa do Tite no Flamengo, mais um ano sem título. Eu seria surpreendido, sim, em 2024 o Flamengo não conseguiu conquistar nenhuma taça com o Tite no comando. Eu confesso que me surpreenderia para o lado negativo. Acho que o Tite e o Flamengo, embora também não achavam que o São Paulo fosse dar tão errado como o Hernan acabou de pontuar. Acho que Tite e o Flamengo é um casamento que pode dar certo. Você não acha, Hernan? Eu acho, porque a grande diferença, vamos pegar o último treinador que foi vitorioso, que nem faz tanto tempo assim, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que é o Dorival Júnior. Qual que é o principal perfil do Dorival? Uma das características do Dorival é a gestão de elenco, a gestão de pessoas. O Dorival é excelente técnico dentro de campo, ele já comprovou isso ganhando duas Copas do Brasil e ganhando a última Libertadores. Mas o Dorival tem esse perfil agregador. É aquele cara que tem o RH com ele. Aquela coisa da gestão de grupo. E o Tite é especialista nisso. A gente viu muito bem isso nos clubes por onde passou e foi vitorioso e na seleção brasileira. O que o Flamengo está precisando nesse momento, além de um excelente técnico dentro de campo, é de um cara agregador. É de um cara que chegue, puxe o cara, converse e faça o cara acreditar. E o Tite é muito bom nisso. O Tite é mestre nisso. Até aquela brincadeira do Lugano do encantador de serpentes. O Tite é o cara que tem o dom da palavra. Ele te convence. E ele sabe fazer isso e ele vai fazer isso no Flamengo. Então, pegando o elenco do Flamengo de qualidade, o grande treinador que é o Tite, as ideias táticas que ele tem com essa questão da gestão de elenco, tem tudo para ser um grande trabalho. Estamos falando de prática. Vamos ver. Estamos falando de teoria. Vamos ver na prática. Esse é o ponto. Porque, assim, vamos lá. Eu concordo com tudo que o Hernan falou. O Tite tem cumprido contratos. A última vez que o Tite foi demitido no meio de um contrato foi em 2009, no Internacional, que ele deveria terminar o campeonato brasileiro e não terminou. Mas ele foi campeão no Internacional. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana no Internacional em 2008, por exemplo. Então, o Tite tem o histórico de cumprir contratos e isso nos leva a crer que ele cumprirá no Flamengo. Agora eu vou brincar de advogado do diabo. Por que eu vou acreditar nisso se o Flamengo demite todo o técnico? Desde 2011, quando o Vanderlei Luxemburgo se tornou o último nome a estar no Flamengo de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A última vez que o Flamengo teve um técnico de 1º de janeiro a 31 de dezembro foi em 2011. Patrícia Murim, toda a gestão profissional do Flamengo, dos presidentes Eduardo Bandeira e Rodolfo Landim, indiscutivelmente uma gestão, gestões mais profissionais do que da Patrícia Murim, do Delair Lombrovski, antes, indiscutivelmente mais profissionais, mas não conseguiram se sustentar o técnico. E não se sustenta técnico no Flamengo por não conseguir sustentar a pressão da torcida e dos conselheiros. Então, o Flamengo é profissional, mas sucumbe ao amadorismo. Ah, mas existem situações em que você tem que demitir o técnico, sem dúvida. Doze anos seguidos? Eu fiz esse final de semana para ver se é jogo do Vitória e o Léo Condé, que é o técnico do Vitória na Série B, com um texto completamente diferente, mas só para ilustrar um pouco desse dado que você trouxe agora de começar e terminar o ano. Desde a década retrasada o Vitória não consegue ter isso e pode ser que consiga com o Léo Condé na Série B começar e terminar a Série B, o Campeonato Brasileiro, não janeiro a dezembro. Então, assim, é algo que ajuda a entender o tamanho do buraco. Exatamente. Esse é um problema. Clubes profissionais. O Atlético Paranaense é um exemplo de um crescimento do clube. A última vez que o Atlético Paranaense teve um técnico de 1º de janeiro até 31 de dezembro foi em Geraldo Damasceno em 1982. Então, é claro que tem um problema que é do Brasil, não é exclusivo do Flamengo. Mas, um clube profissional não pode sucumbir por 12 anos seguidos à pressão de torcida e conselheiros para demitir técnico. Ou então, como eu tenho dito, se você contrata errado, demite quem contrata. Não dá para dizer que contratar o Tite é contratar errado. Não é? O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e, dois meses depois, tem o pior da história. É, das opções que existiam nesse momento, só o Gadiardo, acho que poderia ser uma opção mais unânime aqui no continente da América do Sul e, olha lá, o Diniz está no Fluminense e na seleção brasileira. Quero ouvir mais o Hernan e também quero abordar com vocês um tema que acho que vai ser provável, acho não, deve ser tema da entrevista primeira coletiva do Tite, a parte da declaração dele que isso já está mais do que debatido e falado, mas a relação dele com o Gabigol, como é que vai ser, eles já trabalharam juntos na seleção brasileira. Mas antes, vamos ouvir as primeiras palavras do Tite como técnico do Flamengo, ele deu a primeira entrevista, se é que dá para chamar assim, a primeira declaração para os canais oficiais rubro-negros, dá uma olhada. Por julho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige e espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. e manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Eu tenho a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso, ser melhor que os outros. Esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. Está aí a sua. primeiras palavras do Tite como técnico do Flamengo, vai ver você? Não, eu ia só colocar uma outra coisa. Eu estava voltando em técnicos gaúchos que fizeram sucesso no Flamengo. Se a gente for voltar em técnicos campeões, a gente vai voltar longe. O Manu não fez sucesso. O Claudio Coutinho era gaúcho. O Claudio Coutinho era gaúcho de Dom Pedrito, mas o Claudio Coutinho era um gaúcho carioca, porque morava no Rio muito, 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 muito tempo. Depois, o Coutinho Carpegiani, Carpegiani, campeão do mundo, era gaúcho, embora já tivesse aclimatado ao Flamengo, digamos assim. Casal da Torres, Carlinhos, Carlinhos, Andrade, aí você vai buscar andar para outros lugares, mas tem técnicos gaúchos importantes na história do Flamengo, como o Claudio Coutinho e, principalmente, Paulo César Carpegiani. Eu ia só colocar um ingrediente, a gente falou muito sobre isso. É claro que a reunião de domingo à noite foi decisiva para sedimentar, sacramentar a contratação, mas tem algumas pistas do que estava acontecendo antes. Por exemplo, o Palmeiras sabia durante o final de semana que o Lucas Oliveira ia embora. Durante o sábado e o domingo já se sabia da negociação para que o Lucas Oliveira fosse embora. Por que o Lucas Oliveira vai trabalhar com o Tite? Porque ele terminou o curso da CBF e ele vai mudar de função, ele não vai ser analista de desempenho com o Tite, ele vai ser um dos auxiliares técnicos. Então, para ele, é muito sedutor sair do Palmeiras, ganhar mais no Flamengo e começar uma carreira de assistente técnico. Mas o Palmeiras sabia da negociação antes. Então, a reunião de domingo foi importante, mas ela serviu para sacramentar o que já se sabia, que o Tite ia começar a trabalhar na Tata FIFA. Circulava já a informação na bastidura, não é? O Razão, e assim, a mesma coisa do César Sampaio. ontem eu coloquei no meu Twitter a notícia de que o Sampaio estaria nos planos do Tite, estaria acertando com o Flamengo e quando eu fui checar com uma pessoa próxima ao Sampaio, a resposta foi mas ele já embarcou já tem duas horas, já deve estar lá no Rio. Ou seja, já tinha uma situação que já estava em andamento, quando me bateram a história e eu confirmei que de fato o Tite tinha interesse na contratação, ou na vinda do César Sampaio, o César Sampaio já estava no Rio de Janeiro. E aí, depois, à noite, quando já tinha anunciado a comissão técnica toda lá no Twitter oficial do Flamengo, uma outra pessoa me disse o seguinte, que essa comissão técnica, incluindo o Sampaio, eles já estavam analisando o plantel do Flamengo já tinha mais de uma semana. Ou seja, essa conversa do Tite com o Flamengo acertado já tinha um tempo, bastante tempo já. Exatamente. Você foi sacramentar os detalhes sinais, como a história do um ano de contrato. Ah, foi um problema um ano de contrato para o Tite. Não foi. A história que vem do Tite, do lado do Tite, é que sempre foi para ele um ano de contrato. E eu faço questão de lembrar sempre que quando ele voltou para o Corinthians em 2015, o Roberto Andrade estava no primeiro ano de mandato e assumiu o mandato, e assumiu a presidência, e o Tite assinou por um ano de contrato, não foi por três, nem por dois. E era o primeiro ano de mandato do Roberto Andrade. Aquela última, agora, Hernan, para te liberar, para perguntar para você, também depois vou completar com o PVC. Como é que você acha que vai ser a relação do Gabigol com o Tite? Ele já se conhece da seleção brasileira. Eu acho que vai ser natural e o Gabigol é um jogador inteligente, sabe que vai chegar o chefe novo e que ele vai ter que fazer com que o chefe o escale, dê moral para ele, mesmo ele tendo o tamanho que ele tem no Flamengo. No final de semana, teve ali uma conversa do Gabigol com o seu staff para alinhar próximos passos, alinhar 2024, alinhar coisas de marketing e tal. E, claro, evidentemente, alinhando uma estratégia ali de, chegada de novo técnico, aquela coisa toda. O Gabigol, se ele tem uma coisa que é, desde a época da base do Santos, ele tem uma estrutura por trás muito boa. Ele tem um staff muito bom. Ele tem não só empresários, assessoria, mas ele tem também uma família que tem um alicerce muito bom. Então, o Gabigol vai chegar na manha, vai chegar na dele e, claro, o Tite também sabe que o Gabigol tem um tamanho que tem dentro do Flamengo e ele está chegando agora. Então, a gente vai ver algo de muita harmonia, discursos muito parecidos e, claro, tudo vai depender ali quando a bola rolar, o campo e bola, o desempenho de técnico e de jogador, que, num primeiro momento, claro, óbvio, todos vão remar na mesma correnteira. quero ouvir o PVC sobre isso, mas vou te liberar. Obrigado, viu, Hernan? Beijo, voltamos aí a qualquer momento. Valeu. Presença sempre luxuosa de André Hernan com a gente aqui no Dia Primeira. Como é que você vê essa relação, PVC? Eu acho que é uma relação normal do Tite com o Gabigol. Acho que tem uma relação tensa do Gabigol com o Flamengo. Não é por acaso que o Gabigol completa três jogos seguidos no banco depois do beijinho para o Dorival. Não é por acaso. Pegou muito mal para ele o beijinho para o Dorival porque ele estava mandando um recado não só para o Sampaoli, ele estava mandando um recado para a diretoria e a diretoria tem uma forma de pensar muito própria. Então, tomei cuidado com as palavras. não pegou bem para ele ali dentro mas o Tite vai ter uma relação de justiça, equilíbrio. Merecimento. Merecimento. Acontece que o Tite sempre olhou para o Gabigol e eu acho que ele está certo nesse ponto de vista. O Tite nunca falou isso desta maneira mas o Gabigol não é centroavante. O Gabigol é ponta de lança e o Tite gosta de centroavante. Então, a gente pode mostrar na prancheta por que o Gabigol pode ter não dá para cravar menos chance do que o Pedro daqui para frente. a gente.